Uma parte da minha vida que é bem triste de novo. Eu passei umas peleias, mas eu tô aqui viva. Aí, ó, viu? Então, este ex que me abduziu, né? Que me abduziu ali aos 16 anos, eu tive um filho com ele, meu filho querido Marlon, beijo grande. E ele foi levar, quando eu morava em Balneário, né, quando eu era candidata lá, ele foi levar de férias o guri e não trouxe mais. Não, o guri... Mãe, posso passar aqui o Natal com o pai? Claro, depois que eu me separei, ficamos três anos incomunicáveis. Eu e o guri, eu nunca fui chamada, fui chamado por ele. Mãe, posso passar o arreveio? Pode, meu filho, claro que pode. Mãe, eu tô aqui, não vou, não sei o quê. Ah, tá bom. Filho, vamos voltar que a escolinha vai começar, né? Sim. E nada. Aí, não, não, o pai já me matriculou, vou ficar por aqui. Aí, eu mergulhei no inferno de novo. Fui lá, abracei o Badanha, conversei com ele, fiquei lá um tempo. E, querendo voltar, né, não conseguia mais voltar. Quase entrei numa depressão profunda, mesmo, com aquelas tentativas todas de morte, né, com pensamentos ruins. E não tinha mais jeito dele voltar, ele não queria voltar, e o pai dele deu um presente caro lá, e ele ficou, e aquilo me abalou de um jeito que agora, depois de cinco anos, é que eu tô conseguindo falar sobre o assunto. E, eu só rezava muito, porque eu sou muito devota na Senhora Aparecida. Eu rezava muito e pedia, pelo amor de Deus, me tira nessa. E... Ah, então tu tá mais em casa ainda. Eu vi, mamãe querida, amo. Aí, eu consegui, mas eu tentei várias vezes, sabe? E, de repente, não era pra ser. Aí, ela veio, né, minha raspinha do tacho veio, ela me lente, né? Que bata. Meio um presente de Deus, né, porque eu pedia pra Deus, eu falei, mas eu tenho tanto amor pra dar, tanto amor pra dar, o que que eu vou fazer com esse amor todo que eu tenho? Preciso do meu filho, né? Pois é. E o amor de pais e filhos, né, é o mesmo amor entre homem e mulher. Homem e mulher é muito diferente, é diferente. É diferente, porque comigo ele tava aprendendo música, tem umas fotos no Facebook. Barra. Ele tava aprendendo música, era aprendendo espanhol, e aprendendo legueiro e violão. E aí, acabou pra ele, isso mudou, hoje ele odeia a música. Igual era o pai dele, ele comeu comigo. Isso tudo foi tirado dele, né? Mas a minha resposta pra isso foi que Deus me deu ela. Sim. Me disse, olha, tu vai ter alguém pra despejar teu amor, e vai ter alguém pra cuidar, e vai ter alguém pra viajar, ensinar música e tal. Fique tranquila. E tá ali ela agora, maravilhosa. Que benção. É. Não, linda. É. É demais, eu não posso falar que eu me emociono. E é parceira, mãe. Ela viaja junto, ela quer viajar. Ela fala, mãe, eu quero viajar. Hoje tinha uma festa da escolinha dela, não, quero viajar. Olha isso. Sou parceira. E deita, e dorme, e come. E deita. E deita, e dorme, e dorme.